Galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal. Galera, a Caixa recentemente deu um reboot nas suas contas. É, vocês devem ter recebido, a maioria de vocês, devem ter recebido um erro ao tentar fazer o login no aplicativo Caixa, um erro de usuário e senha e ao conseguir abrir, viu que até sua conta foi mudada, alterada a numeração da sua conta, principalmente a conta poupança. Então, devido a esse reboot, muita gente acabou perdendo o acesso ao aplicativo. Então, nesse vídeo, eu vou estar ensinando vocês a como recadastrar o seu usuário e senha, o seu novo usuário e sua nova senha. Por que novo usuário e nova senha? Porque você não vai mais cadastrar um nickname, o usuário será o seu CPF e a senha que era de seis dígitos, agora é de oito dígitos. Então, a gente vai estar criando aqui para vocês verem como que funciona e resolver o problema de vocês aí. Peço para vocês aí se inscreverem no canal, se ainda não é inscrito, chegou agora de paraquedas aqui, tem muitas dicas, muito tutoriais para vocês. Eu vou abrir aqui o aplicativo Caixa e para cadastrar um usuário e senha. Você clica aqui nesse pontinho de pergunta aqui em cima e ele vai informar como criar a sua senha de internet. Para isso, você precisa cadastrar o usuário e senha. Aqui são os termos onde você deve clicar em declaro que ele aceita os termos e condições. Aqui ele vai pedir o seu nome completo. Continuar. CPF. Data de nascimento. Aqui vai ser o tipo de conta. Qual cartão você tem? Você tem a poupança ou a corrente? Então, você clica aí e eu tenho, por exemplo, a poupança. Clica em poupança e clica em continuar. Ele pedirá o número da agência. E aqui em cima você vai ver um detalhe importante. Ele marca de vermelho aqui para você saber o que é a agência aí no seu cartão. Agora ele vai pedir o número da conta. E aqui a sua senha. A senha do cartão de quatro dígitos que você tem. Beleza. Aqui, ao digitar a sua senha, ele confirmou que a sua conta é sua mesmo. Você vai criar uma senha aqui de oito dígitos. Digitou a senha e confirmou a senha? Anote essa senha em algum lugar onde só você tem acesso no papel até decorar ela. Depois que você decorou, você pode estar jogando o seu papel fora aí para não deixar essa senha em qualquer lugar. Feito. Agora acesse a sua conta usando o CPF no campo usuário e a senha que você acabou de cadastrar. Então, ele novamente indica aqui, memorizem a senha cadastrada na tela anterior. Clica em continuar. Beleza. Terminei aqui. Agora eu posso fazer o login novamente. Vamos fazer o login aqui para vocês verem como que é. Aqui no usuário eu vou pôr o meu CPF. E a senha que eu cadastrei. E aí, beleza. Aqui entrou na conta que eu acabei de cadastrar. É muito simples, né? Mas fazendo isso você consegue novamente ter acesso à sua conta. E detalhe, pessoal. Aqui a sua conta poupança se mudar, ele vai informar aqui em cima o novo número. Você vai poder usar o teu cartão normal até que chegue o novo cartão com o novo número. Ok? Se você quer cadastrar, se você tem conta corrente e quer cadastrar a sua conta corrente, você clica aqui em cima em conta e clica em incluir conta. E aí ele vai pedir os mesmos dados do que eu acabei de fazer. Clica em continuar. A senha da conta. Confirmar. Operação efetuada com sucesso. Eu acabei de criar a minha outra conta. Só selecionar aqui. Ela já vai aparecer aqui as informações. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comente. Se inscreva aí no canal. Olha que faço tutoriais. Deixa eu clicar aqui em sair. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Fui.